Achei que o domínio foi todo nosso, a bola ficou com a gente o tempo todo, mas tá faltando aquele detalhe ali, uma movimentação a mais ali pra gente achar alguém na cara do gol. Tá certo, obrigado pelas informações aí, hein? Assim como o João Paulo Zanotto, Velika, bola ensaiada pro Camacho! Gol do Aldax! Pra alegria da torcida, 11 é a camisa dele, Camacho é o nome dele. João Paulo, Camacho, vai pra cima o Camacho, tentou o Matheusinho, condição legal, tirou do goleiro! Camacho, vai, lançou! Gol! Levanta a cabeça o Francis, faz bom corte pra cima do Nicão. Camacho, perto da área, Camacho bateu pro gol, pra fora! Vai pra cima, prende bola, toca com o Didi, de primeira ajeitou, Camacho bateu de primeira, Samuel Pires! Ele fez o Cicinho, erra o passe, Camacho, ligação feita com o Caillon, dominou, sem marcação, pé esquerdo, Aranha! Então da equipe do Aldax, Camacho, ali pelo meio, o Tite, Camacho, levantou na grande área, fez um giro inteligente ali pro Rafinha, dominou Rafinha, tava tentando... Também, nessas horas, entra o fator psicológico, esta é a última rodada, Camacho, bom, passe agora lá na esquerda pro Francis, faz o cruzamento lá pra dentro da área, pro Denilson! Tchau, tchau! Guaru, tá com ele o Neto, Guaru vai sozinho, Camacho tenta tomar, e conseguiu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vai brigar por ela, o Didi passou pela bola, sobra o Anselmo! Tomou bem dele o Camacho, faz o passe em profundidade aqui pro Max. Tietê, mandou pra área, desviou no Velhica, sobrou pro Caillon, girou, tentou o chute, desviou na zaga, a sobra do Camacho, a batida pra linha de fundo, pra área o Tietê, pede o Velhica, Rafinha, por baixo desarmado pelo Bruno Pérez, a sobra do Camacho, arriscou pelo gol, batendo o Camacho pra linha de fundo. Premier Futebol Clube. João Paulo, Camacho, vai passando por todo mundo, dá um bicão na bola o Camacho, e ela foi embora pela linha de fundo, com um desvio aí nesse trajeto todo, portanto é escanteio. Esqueceram só o Camisa 9, só isso, só o centroavante do time livre. Vem o Camacho, o levantamento de bola pro Nenê Bonilha, ele domina, sai na marcação ali o Tony, Nenê, vem o passe, pra trás, boa bola, Tietê, dentro da área. Tinha todo mundo, ele deixou pro André pra fora. André Castro. Camacho. Passou pelo Oliveira, tentou o passe no meio, é bom pro Marquinhos, invadiu a área o Matheusinho, dominou, Matheusinho bateu, na saída do Anderson, tira de qualquer jeito o Luiz Otavara, sobra a batida do gol do Marquinhos. Tentativa do Camacho, por dentro, jogada feita é com o Nadis. Pertence ao Corinthians, joga o time do Aldax, aí Camacho. Camacho é o organizador do time, já usa ali o pé direito, faz o passe pra frente, deu certa jogada, tabelinha perfeita, veio pra Thiago Silvio. Um do primeiro tempo, os dois gols do Serginho, olha o Camacho, tentou no 1-2 com Velica, ajeitou a batida de perna esquerda. 2-2 Velica, o toque no meio, a bola chegando pro Camacho, levantou pro Rafinha, vai ficar numa ótima condição, pegando a defesa do Palmeiras em linha, invadiu a área Rafinha. Camacho, faz a inversão de jogo aqui na direita pro Didi. Domina, encara a marcação ali do João Lucas, vem o Didi, tentou levar pro fundo, já deixou pra trás, tira o cruzamento pra dentro da área. Levanta a cabeça, entrega de lado pro Camacho. A inversão de jogo lá na direita tá o Didi. Vem trazendo pelo meio, o cara, a marcação do João Paulo. O passe é bom pro Rafinha, bateu pro gol, pra fora. Didi, Francis, Camacho. A inversão buscou o Nenê Bonilha, amorteceu e já põe a frente. Vem se aproximando da área do Palmeiras, marcado pelo Wendel. Rolou a bola pro Camacho. Adianta todo, o time a todos, os jogadores, com exceção do Felipe Alves, no campo do Palmeiras. Tentou de longe o Nenê Bonilha. Camacho. Camacho dá base do Flamengo. Faz a inversão pra Didi. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Em cima do gol. A bola para fora. Dois do Palmeiras. E o Aldax tocando a bola dentro da grande área. Camacho. Velika. Camacho. Já pegou ali na frente. Desvia o Wendel. A bola sai. Lateral para o alto. Chega apoiando pela esquerda. Rafinha encosta ali no bico da grande área. A bola atrás para o Camacho. Lançou na frente. Caiu um. Tentou girar. Francis. Camacho. Francis. Linha de fundo. Levantamento feito. Passou por todo mundo. Vai sobrando para o Didi. Do Chillman. Fala. 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 Obrigado.